Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos e boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Tornozelo, cotovelo, pé e senta Tornozelo, cotovelo, pé e senta E cabelos, quadris e queixo e bochecha Tornozelo, cotovelo, pé e senta Pés e barriga, braço e queixo Braço e queixo Pés e barriga, braço e queixo Braço e queixo E olhos, ouvidos e boca e nariz Pés e barriga, braço e queixo Mãos e dedinhos, perna e lábios Perna e lábios Mãos e dedinhos, perna e lábios Perna e lábios E olhos, ouvidos e boca e quadris Mãos e dedinhos, perna e lábios Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé E olhos, ouvidos e boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé